MÚSICA 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 Não és como nascente Com a maldade E a felicidade Não se pode cumprir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Mas eu vou por Tua invenção Visericórdia entrarei Em Tua casa Prostar-me Cante o Teu sagrado Santo Mário Mário Cante o Teu sagrado E te houver Lai, 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 Lai Lai, 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 Lai Lai, 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 Lai A CIDADE NO BRASIL